Olá turma, muito bom estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Eduardo Batista, sou consultor nacional de bovinos de corte da Nutron Cargill e estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a dica do assador. Hoje eu trouxe um corte para a gente falar um pouco, que eu particularmente sou muito fã, que é o tibone, alguns chamam de bisteca, que é um corte com osso, que na minha opinião confere um sabor especial à carne quando você tem osso junto. É um corte que tem dois músculos, tem o contra filé do lado e o filé mignon do outro e uma vértebra dividindo esses dois músculos. É uma carne especial, muito bem marmorizada, com uma boa cobertura de gordura. Esse corte tem 550 gramas, então nós vamos primeiro dar uma pré-aquecida nela de um minuto, para dar uma preparada nesse corte para receber bastante calor. É uma peça que saiu agora da geladeira, então o ideal é que a gente tenha uma pré-aquecida a uns 40 centímetros do fogo, para depois a gente colocar a 20 centímetros e começar a assar a peça. Então vamos lá, vamos colocar ela a 40 centímetros ali do fogo, um minuto de cada lado, para a gente preparar a peça para ir para perto do fogo. Turma, então quanto o nosso tibone dá uma pré-aquecida ali, vou falar um pouco mais sobre a carne com osso. Além do osso, conferir um sabor especial à carne, já visto que os nossos amigos gaúchos adoram uma costela, ele também é um condutor muito forte de calor, então quando a gente trouxer aqui a carne, o tibone para dar aquela finalizada e cortar a carne, a gente vai ver que o osso vai contribuir muito com o calor da carne, o calor da peça, isso aí com certeza vai conferir um sabor especial a essa peça, que para mim é uma das melhores aí que a gente tem no nosso churrasco. Beleza, moçada? Um minutinho aí de cada lado aqui da peça, em cima aí a 40 centímetros, agora nós vamos descer a peça aqui bem pertinho do fogo, para a gente dar aquela bela grelhada aí no material aí nessa belíssima carne, nesse belíssimo tibone. Então aqui, tirou do fogo, o ideal é esperar aí um minutinho para a carne dar uma, né, o suco da carne penetrar bem, a gente não perder líquido nessa carne, então vamos esperar um pouco aqui, um minuto, ela dá uma esfriada aqui na tábua para a gente poder cortar, ok? Então aí moçada, aqui está o contra filé, né, separado do osso, um belo material, né, uma carne aí de uma novilha de 23 meses, com certeza vai estar muito saboroso. E aqui é outro corte, outro músculo, né, o filé mignon, separado aí pela vértebra do animal. Agora vamos para o que interessa, que é apreciar essa carne, né? Sempre com sal por último, para realmente não perder a suculência da carne, né? Sal antes, você desidrata a carne, o ideal é aqui, ó, por último, quando a gente finalizar o sal. Agora, é a melhor parte, né, servidos? É, 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 é Obrigado.